Um comandante geral da Polícia Militar é extremamente doloroso um momento como esse. Infelizmente, aqui em Santos, acho que foi a cidade que eu mais estive presente em funerais. Não só policiais que morreram em serviço aqui, mas também que morreram em São Paulo e que são enterrados aqui. Esse é o oitavo caso de policial militar que falece em serviço este ano. O sexto caso em confronto com criminosos. E algumas pessoas até questionam da letalidade que nós temos hoje no dia a dia. Do número de civis que são mortos em confronto com a polícia. E às vezes fazem essa comparação com outros países, mas não tem nenhum país do mundo que morre tanto policial como aqui. Então, na verdade, nós estamos numa situação de extrema... Eu falo que nós estamos numa situação de guerra, uma situação difícil que nós temos que fazer frente a essa criminalidade que está violenta, abusada, ousada, que atira sem qualquer precedente, que matam pessoas inocentes sem qualquer precedente. E nós, como forças de segurança, nós fazemos de tudo. Tenho certeza que nós damos até a nossa própria vida em defesa da sociedade. Damos mesmo. Está aqui um exemplo. Nós tivemos inúmeros casos de policiais militares. Esse ano já morreram 66 policiais militares vítimas de homicídio, vítimas de latrocínio. E tivemos mais de 190 casos de policiais vítimas de tentativa de homicídio. Isso significa e mostra o quanto nós estamos passando por um momento difícil. É preciso repensar em todos os sentidos. É preciso repensar em segurança pública, na estrutura da segurança pública do país. Será que o modelo vigente é o melhor? Será que o que nós estamos... Esse modelo que está aí preconizado na nossa Constituição deve permanecer? Não. Nós temos que mudar. E não só mudar a nossa estrutura. Nós temos que mudar também a nossa legislação. Onde... Como é que nós podemos aceitar que hoje nós temos uma... A reincidência criminal hoje é absurda. Nenhuma pessoa que sai hoje, que cumpre uma pena, normalmente ela volta para um trabalho. Ela não tem oportunidade de trabalho. Ela volta a delinquir. E essa reincidência agrava a situação cada vez mais. O volume de drogas que entra em nosso país. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de drogas do mundo. Peru, Bolívia, Colômbia, Paraguai. O consumo de drogas. Somos recordistas. Somos os maiores consumidores de crack do mundo. O segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Por que eu falo isso? Porque a droga tem uma íntima relação com o crime. Então nós precisamos dar um basta disso. E não adianta ficar culpando ou atribuindo responsabilidade ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal. Na verdade, o problema de segurança pública é um problema que tem que contemplar todas as esferas do governo. Não adianta ficar empurrando e jogando responsabilidade um para o outro. Nós, a força de segurança, é que sofremos com isso. Porque perdemos homens como os nossos. Temos que passar momentos constrangedores como esse. Em ter que entregar para a mãe ou para um familiar, seja ele quem for, um exemplar de uma bandeira, simbolizando ali a toda gratidão que nós temos à família. Então eu peço aos senhores que representam a imprensa, que os senhores são formadores de opinião, que divulguem, que valorizem a nossa instituição. Nós somos profissionais abnegados, somos profissionais vocacionados para o nosso trabalho. Nós não escolhemos a nossa profissão simplesmente por um emprego. Nós escolhemos a nossa profissão por vocação. E o nosso trabalho é muito difícil. Vocês não têm colegas que morrem diariamente. Vocês não têm colegas que são envolvidos em confronto. O erro de vocês, basta pedir desculpa. O nosso erro não tem volta. Então a nossa profissão é de extrema peculiaridade e dificuldade para ser exercida. Então eu peço aos senhores que nos apoiem, que nos contemplem, que nos ajudem. Que a sociedade como um tanto também ajude a polícia militar. E ajude as polícias como um todo. Porque nós precisamos do apoio incondicional da comunidade. A gente percebe um desabafo e emoção. Não tenha dúvida. Eu estou extremamente emocionado e comovido. Não tenho um enterro de policial militar que eu não fico emocionado. Não tenha dúvida. Eu estou perdendo um companheiro, estou perdendo um amigo. Estou perdendo aqui um profissional, um subordinado. Nesse momento não se tem vínculo de subordinação, de hierarquia. Estou perdendo aqui um companheiro, um colega. O meu companheiro que morreu numa trincheira. Isso só posso comparar uma guerra. Não tem outra. Não tem outra comparação que eu posso fazer. Nós precisamos reverter esse jogo. Nós precisamos fazer com que as pessoas acordem para esse problema. As pessoas, as autoridades, seja que ocupam os cargos eletivos, seja no executivo, seja no legislativo e também no judiciário, que despertem para o problema. Porque quem está sentindo na pele o problema somos nós cidadãos, vocês cidadãos e nós, principalmente nós policiais militares. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.